E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo polêmico do nosso canal. E olha só, agora é a vez de Rodrigo Faro, acusado de renegar a própria filha. O apresentador fez três exames de DNA. Vejam só. Uma antiga polêmica voltou a atormentar o Rodrigo Faro nessa semana. O apresentador foi gravar um quadro na cidade de Araraguá, em Santa Catarina, no fim de semana. E foi surpreendido com uma alegação de Cíntia Gomes, que postou nas redes sociais. É um absurdo. O cara vem na cidade onde mora a filha dele e se fazer de bonzinho ajudando os outros. Mas a filha que é bom, nada, né? A vida um dia vai te surpreender, pois tem um Deus que não falha. Disse na internet, deixando todos com a pulga atrás da orelha desse grande apresentador milionário. Vejam só. Procurada, a assessoria de imprensa de Faro esclareceu o caso. Em 2004, Cíntia entrou na justiça afirmando que o apresentador, na época, ator da Globo, era pai de sua filha de seis anos. Hoje, com 18 anos, três exames de DNA foram realizados e a paternidade de Rodrigo não foi confirmada. O caso foi concluído em 2008. Já no processo disponibilizado pela equipe do Rodrigo Faro, consta que a mulher, na época, com 15 anos de idade, em dezembro de 1997, na cidade catarinense de Sombrio, compareceu em espetáculo musical com a presença do ator televisivo, ora investigado de quem era fã ardorosa e com quem se encontrou após o show, tocada pelos atrativos físicos do famoso artista da Rede Globo de televisão. Em tal encontro, iludida pelas promessas de casamento que o galã fez, concedeu aos seus pedidos sensuais, vindo a com ele manter o congresso carnal. Cíntia ainda alegou no processo que o romance durou algum tempo, mesmo à distância, pois Faro morava no Rio de Janeiro. Entretanto, tais correspondências cessaram quando o investigado veio a saber da gravidez. Aponta tudo isso na internet. Olha aí, galerinha, o que você acha sobre isso? Tem muita gente dando opinião, mas eu gostaria de saber de você aqui. O que realmente você acha que essa moça está falando? A verdade ou está mentindo? Bem, eu sou Washington Lisboa. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E acompanhe também nossa descrição. Aqui embaixo temos canais parceiros, temos links. Se inscrevam neles. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.